Para matar a saudade dos fãs de Cheias de Charme, fomos conferir de perto os preparativos para a gravação do último show das Empreguetes. Questão de falar sobre a despedida da novela. A parte era de missão cumprida. Estou muito feliz de ter feito parte disso. E eu me diverti muito, aprendi muito. Acho que eu cresci muito em todos os aspectos e estou saindo muito bem, muito realizada. A gravação mais parecia um show de verdade, com direito a ensaio, plateia, luzes e bastante ação. Mas mesmo diante de tanta alegria, a saudade estava no ar. Para o rolê pelos bastidores de Cheias de Charme e alegrar a tarde do pessoal de casa, Aí vai um pouquinho das Empreguetes para vocês.